E aí galera, beleza? Eu sou o Beth Moreira, seja bebidos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E hoje galera, estamos aqui com o segundo episódio da nossa nova sériezinha MCPE Craft, será doido galera? Então se você gosta dessa série, já vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E bora pro vídeo! E aí 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 Nossa casa, muito obrigado aí quem foi Certo galera, então Conseguimos recuperar nossos itens Mas eu quero mostrar pra vocês A nossa linda torre medieval Estão preparados? Então Bora lá Cê tá doido galera, olha isso aqui Cara, ficou muito top Muito top mesmo, olha o tamanho Dessa torre cara, deixa eu mostrar pra vocês Em volta dela né, eu fiz um caminhozinho Aqui ó, mó bonitão Cê tá doido galera, muito lindão mesmo Deixa eu mostrar pra vocês ela de longe De como que ela ficou cara Ela ficou muito grande, muito grande mesmo E a vista lá de cima é outro nível galera São os quatro lados iguais né, dessa torre Mas eu quero mostrar lá dentro pra vocês ó Primeiramente a gente descer aqui ó Descer essa escada até lá embaixo Deixa eu mostrar pra vocês Já estamos chegando aqui no fim ó Cê tá doido, demorou um bocadão Que aqui na camada é negativa ó A gente descer aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui peraí, tiro F1, boa Já começa a nascer esqueleto aqui É só a gente ir matando ó É bem easy, não tem dano de queda nem nada galera É bem simplão mesmo essa farm aqui Vai cadê o outro que tava aqui? Pronto, matão E aí os itens já vão descendo aqui ó Tá pega, tem bastante coisa Cê tá doido, ó arco com força Força 3, caraca Tem muito arco encantado aqui galera Muito arco não encantado também Mas o importante é o osso né Como a nossa espada ela tem Como que é? Ela tem pilhagem, já dropa bastante osso Bastante flash, bastante coisa aqui Só que tem que matar eles no hit da pilhagem Que aí dropa bastante coisa Ô trem, pula, ele fica pulando galera É, o mato na pilhagem ainda dá certo ó A gente pega bastante osso Eu já peguei 8 osso aqui ó Tô nessa brincadeira Já temos 14 Certo? Essa farmzinha tá bem simplona Deixa aqui ó Farm de osso comunitária do BF Moreira Certo? BF Moreira que sou eu Que eu que fiz a farm Mas todo mundo pode usar Porque ela é comunitária né Aí eu queria fazer uma decoração pra ela Não aqui embaixo Porque aqui embaixo nem precisa eu acho galera Mas lá em cima mesmo Que vai Nascendo né Vai nascendo não Tá em cima que todo mundo passa Veio só um buraco certo E aí ficava feio Mas aí eu queria só decorar lá em cima Pra ficar top demais Já vamos subir aqui ó Esse é o primeiro andar galera Tem o terra ali onde a gente tava Primeiro andar tem um baú aqui Cheio de item que eu tenho que pegar Depois pra levar pra nossa casa certo Que é os itens que sobrou da construção Tem esse andar também que não tem nada galera Eu não decorei ela Só construí Demorou muito pra construir Tem o penúltimo andar E o andar mais da hora Que é o último ó É grande pra caramba galera E daqui dá pra gente Opa não é pra esse lado Dá pra gente enxergar A vila inteira galera Daqui praticamente Só tem que destruir Aquelas árvores ali E aí você vai ver Que a gente vai conseguir Ver tudo aqui galera Ficou muito Muito top mesmo galera Deu muito trabalho Então já vale seu like certo Irbão galera Esse foi o vídeo de hoje Espero de verdade Que vocês tenham gostado galera Se você gostou Da nossa torrezona bolada Cê tá doido galera Essa torre deu muito tempo E ficou muito muito linda Se você gostou Já sabe Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho galera Outra coisa Que eu esqueci de falar pra vocês Agora tem o Instagram do canal Galera Isso mesmo Tá aí na descrição É o primeiro link Segue a gente lá Que eu vou estar postando Quando sair vídeo novo Pra vocês E quando eu estiver construindo Alguma coisa Eu posto um spoilerzinho Lá também beleza Então não deixem de nos seguir Aí no Instagram Fechou Então Falou Fui Tchau 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 Tchau